Fala minha gente, beleza pura, esse é Crossroad Inn, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura na taverna do Coqueiral, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, nossa taverna está sempre crescendo, a cada episódio nós passamos de nível, passamos para a fama 10 e na fama 10 a gente tem uma mudança, para quem não entendeu isso aqui, vou explicar rapidamente, isso aqui é, aqui está a fama né, fama 0, os convidados podem beber, o que a gente vai esperar dos convidados, do comportamento deles, certo? Então, a nível 0 eles vão só beber, se você passar para o nível 3 eles vão beber e comer, se passar para o nível 10, que aconteceu agora, eles vão usar o toalete, o banheiro né, bom, perfeito, então a gente vai colocar um banheiro imediatamente na nossa taverna, Vamos ver aqui, vamos ver aqui, lado de fora, está aqui, ele é para os mais humildes né, esse banheiro é um banheiro bem caidinho, já para as pessoas mais humildes, está aí, tranquilo, perfeito, e a gente provavelmente desbloqueou alguma coisa também, vamos dar uma olhada, Completo, build um outhouse, construa um banheiro fora, né, ótimo, só que não tem recompensa nenhuma, hum, tudo bem, no problem, no problem, Então, nós passamos para o nível 10, estamos com 7 pessoas só na taverna, pouco, A gente tem que melhorar um pouco, é, melhorar um pouco isso, está relativamente vazio né, Então, olhada no nosso cardápio para ver se está tudo esquema, no último episódio a gente colocou a sidra no cardápio e o bolo de sidra também, né, que custa 112, está dando para fazer uma graninha, né, nós colocamos também o balcão novo, certo? Nós mudamos o fogão, pronto, estamos sem um ingrediente, estamos sem um ingrediente, estamos sem cerveja, está faltando cerveja toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, está faltando cerveja, é, Ainda bem que a gente está vendendo a sidra agora, se não ficar sem bebida é muito, é muito complicado, Está 53 aqui, será que a gente encontra algum preço melhor? Vamos rapidamente olhar a cerveja aqui, de repente deve ter alguma coisa Não, eles não são especializados em cerveja Aqui é também, vamos ver o preço aqui 53, ela está cara a cerveja Casa do Lorde excêntrico, ele tem um móvel, tem alguns sacos Bom, vou comprar aqui mesmo, no problem Se bem que Se tiver um mais próximo Vou comprar esse aqui, mais próximo, vou comprar um montão logo 630 Que a gente gasta aqui Então vai ficar um tempinho sempre faltando cerveja, está de boa Então agora nós temos o banheiro e nós temos um item disponível para pesquisa Vamos imediatamente ver isso Pesquisa, nós temos um available Então a gente pode desbloquear uma pesquisa, bem de boa Como nós não estamos com muita gente na taverna né Eu acho que seria legal a gente desbloquear os fora da lei Certo? A gente vai desbloquear os fora da lei A gente está atendendo mal também os viajantes A gente tem que melhorar nosso atendimento para os viajantes E ao mesmo tempo vamos colocar os fora da lei também Na nossa taverna A gente poderia desbloquear outras situações Mas eu acho, para o momento agora Né? Importante a gente desbloquear Os fora da lei talvez Estou vendo aqui também A gente pode fazer hops E a gente pode fazer É o whisky eu acho Mas bom Vamos fazer primeiro os fora da lei Abrimos Os fora da lei Mas não podemos esquecer de um pequeno problema Com os fora da lei A gente agora Vai ter que contratar um segurança Porque Simplesmente eles Eles quebram tudo Eles quebram tudo Não é isso que eu quero Eu quero um security Guarda Esse está 47 Preguiçoso Fica doente facilmente Esse aqui é persuasivo Fumante Esse parece bom Esse parece bom Workaholic Vou contatar ele O mais caro de todos Mas vai ser bom Vai ser um bom funcionário Então nós contatamos um guarda Para a nossa Tavernita Fundamental Fundamental Será que a gente tem vela? Será que a gente tem vela? Se ele não trocou até agora A gente deve estar sem vela também Tem que comprar velas A gente está fazendo Mais um ingrediente Mais um ingrediente Mais um ingrediente Não, por enquanto é só a cerveja Daqui a pouco ela chega A gente tem que ver as velas Aqui são os pratos Aqui são os pratos A gente tem que pegar mais pratos também Velas Geralmente é por aqui Aqui é especializado em vela Mas a gente não tem Não tem influência ali Aqui também é especializado em vela Seria bom abrir lá em cima, né? Seria bom abrir isso aqui Vamos ver como que a gente pode abrir Cinco de influência A gente pegaria um objeto O que é bom também Vou gastar aqui Mas a gente não pode fazer compra ainda Bom, vamos comprar algumas velas É caro Bem caro vela Bem caro Muito caro mesmo A cerveja ainda não chegou Ok, bom Encaminhamos as velas Perfeito Parece que está tudo no esquema Será que a gente já tem algum fora da lei na jogada? Vamos ver Eles estão a 16% Na nossa taverna Os viajantes A gente tem que melhorar urgentemente A situação dos viajantes Para que a gente tenha mais viajantes na taverna Se eu não me engano Se eu não me engano tem vários pratos e objetos para os fora da lei Vamos ver Vamos ver objetos Aqui nosso funcionário Tem aqui uma pele 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 Vamos mandar alguém buscar Vamos mandar o hélice A gente está com pouca gente para trabalhar A gente está com pouca gente para trabalhar Se mandar todo mundo ir buscar Coisa fica difícil A taverna parece que encheu mais um pouquinho Nós estamos a 14% Então agora eles podem ir no banheiro Então agora eles podem ir no banheiro Então agora eles podem ir no banheiro Beautiful Perfeito Chegou a cerveja Ok 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 3200 A gente está buscando uma pele Vamos buscar também Mais um objeto né Mais um objeto não Mais um objeto não Uma receita Quem pega a receita É o cozinheiro Mas quem pega os objetos são os carregadores É claro Aqui é para os nobres Aqui é doce Eles não comem doce ainda né Só mais para trás Mais para frente Para trás A pele a gente vai buscar agora Está de boa Queria ver a receita Salada de fruta Também parece ser doce Acho que eles não comem doce Ainda né Não dá para pegar a receita aqui Aqui dá para pegar Aqui é para o público geral Aqui é doce Não vou nem olhar Aqui é o kivaz É que tem para os Fora da lei Né Esse kivaz vai ser interessante agora para nós Aham Vamos ver se a gente já tem o kivaz Talvez O nosso repertório aqui Sambrix, serega, mug Uhum Não Nós não temos Esse aqui agrada os As pessoas do povo Tá faltando agora O forno que está com problema É o caldeirão Que está com problema É o caldeirão Que está com problema Um empregado está doente Ok Então a gente pode vir Aqui No físico Físico Temos um físico aqui Que vai tratar desse funcionário Manda ele para cá O hélice Será que ele já voltou Deve ser voltado Eu acho Tem aqui também o físico Então a gente perde um funcionário Então a gente perde um funcionário Por algum tempo Né O tempo que ele vai Catar O Vai catar não Vai se recuperar da doença Com o físico 13 Pessoas na taverna Está meio suja a cozinha Nós não colocamos isso Que é o quadro de avisos também Seria interessante a gente colocar aqui em algum lugar Vou botar aqui Quadrinho de avisos Perfeito Tem aqui as quests Né Quests a gente não tem ainda Porque a gente não abriu ainda os aventureiros A vantagem de colocar dois tipos de iluminação É isso Aqui é banha Aqui é É vela É cera né Então Se acabar a vela Ainda tem a banha E vice-versa É bom É alternar Ou não né Se tiver uma produção legal também De vela De cera Dá para ficar de boa Numa nice Vamos ver quanto a gente está de mel Acho que de repente a gente tem que voltar a produção Não Está tranquilão Está tranquilão A produção está parada lá atrás Temos poucos copos limpos Cinco Quatro Temos muito copo sujo Será que ele já pegou a pele? Já deve ter pego Decoração Não pegou não? Não pegou ainda Não pegou ainda Interessante O ratinho já morreu, será? Sumiu o ratinho Fazendo feijão aqui Um dos nossos quilos Lembrou que a gente tem que fazer feijão Eu quero saber se eles Esse aqui está indo se curar Quero saber se ele já tem os itens né Está demorando para caramba Está demorando para caramba Eu não encontrei ela aqui Bom, deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar A gente mandou pegar o Kivas Tanto faz Tanto faz A distância parece ser a mesma Pegar logo de uma vez Adelardo vai pegar Por favor Enquanto o Adelardo sai Enquanto o Adelardo sai A gente Fica sem cozinheiro Mas na verdade O nosso gerente Ele faz a cozinha também Olha o nosso segurança É o guarda É o guarda Está vazia Está vazia Nossa taverna Está bem vazia A gente está ganhando Até que estamos ganhando dinheiro O segurança ele ajuda também Ele carrega as paradas Ele é muito legal Muito show de bola Não é só um segurança né Ele também dá uma moralzinha Dá uma trabalhadinha Carrega as coisas Dá uma adiantada Se está tudo tranquilo aqui Ele vai fazer outras coisas Saiu doidão da taverna Tomou todas Eu não entendi Por que a gente não tem O item ainda Talvez eu não tenha mandado buscar né Simples assim Parece que sim Ah está voltando aqui Tem gente voltando Tem gente indo Devia dizer aonde eles vão também Só para a gente saber E quem é né Devia se identificar Os carrinhos a gente consegue identificar Mas Os funcionários ainda não O jogo está melhorando Sempre Ele entrou no mapa agora Aqui temos as aventuras Por enquanto a gente não tem aventureiro Para colocar Para trabalhar Vamos ver se a situação de prato está boa Pratos e copos A gente pode vir aqui Colocar só os utilitários Seis copos sujos e dezesseis limpos Está bom Está bem bom Cinco pessoas na taverna Muito pouco né Muito pouco Tem propaganda também A gente pode fazer propaganda também Se a gente quiser Aumentar um pouquinho A nossa O nosso público né A nossa audiência Não a audiência não O nosso público Temos uma pele Vamos colocar ela aqui Isso vai atrair mais os Fora da lei Né Fora da lei Com as peles E a decoração deve ter mudado Da nossa sala Vamos dar uma olhada Não O estilo ainda está neutro A gente ainda tem um estilo neutro Misturado É bom Isso é bom Isso é bom O seu empreendedor está se elevando Vamos ver se a gente tem algum prato para os fora da lei Cerveja para os pobres Aventureiros Pobres 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 Para todos E para os pobres A gente só tem para os pobres na verdade A gente tem que ter comida para mais gente Opa Olha o Kivaz Chegando Paga para aprender a receita Perfeito Vamos fazer o Kivaz Vamos fazer o Kivaz Vamos fazer o Kivaz 33 Relativamente barato Vamos ver se a gente tem pão O que é que tem pão? 19 de feijão 15 38 de ovos Estamos bem Então a gente colocou um cardápio para os fora da lei Isso é muito bom Agora a gente tinha que achar um para os aventureiros Está difícil viu Está difícil Nobres Aqui a propaganda A gente pode fazer propaganda A gente pode fazer propaganda Se a gente quiser encher um pouco mais a nossa taverna também Isso aqui é para todos Para os nobres Tem muita coisa para os nobres Quase não tem prato gente Está complexo isso aqui Fora da lei Aham Aham Achamos um Achamos um Aqui é o Kivaz Provavelmente A gente já tem o Kivaz Deveria também não ter isso Repetir Repetir o prato Não tem sentido né Dá para a gente buscar até esse aqui Só que está longe para caramba Mas ele é para os nobres Vamos pegar isso Vamos pegar isso imediatamente Esse aqui Que é para os É... É... Os fora da lei Adelardo Faça esse serviço por favor Beautiful Quando a gente pega um prato ele desbloqueia e vem outro Outro prato fora da lei Lentilha Lentilha Sopa de lentilha de inverno Fantástico 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 Que... Limpeza está boa O tamanho A aparência pode melhorar também A gente pode aumentar um pouco nossa sala Será que a gente já tem fora da lei? Aqui Provavelmente um fora da lei Grupo, fora da lei Está tomando uma cervejinha dele Ou o Kivaz né Provavelmente ele está tomando um Kivaz Então... Basicamente é isso O Wynn está limpo Estou esperando muito Não... Então vamos contratar um outro Uma outra garçonete Talvez Temos quatro Parece que está bom Parece que está bom Temos vinte pessoas agora Encheu mais Encheu bastante Melhoramos a decoração Botamos mais pratos E é basicamente isso Para crescer a nossa taverna A gente vai fazendo assim Ok? Bom, vou ficar por aqui Estou aguardando então as dicas e conselhos dos senhores Para a gente continuar a nossa aventura Um beijo, um abraço e até a próxima Fui!